Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Pensado na parada, a galera começou a dançar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Pensado na parada, a galera começou a dançar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego